Pessoal, minha esposa fica me falando que eu sou acumulador. Será que é verdade? Eu concordo muito às vezes quando ela fala, mas eu fico pensando o seguinte, Poxa, tudo que você compra foi seu suor investido ali em alguma coisa. Na hora de jogar fora você joga só porque tá velho. Deixar tudo guardado sem utilidade nenhuma também não faz diferença na tua vida. Aí é melhor jogar fora mesmo. Então hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou começar uma série aqui que eu vou mostrar pra vocês tudo que eu achei. E na sequência dessa história eu vou ver se consigo fazer funcionar tudo que eu tenho aqui e dar um sentido pra vida desse equipamento. Então tudo que eu tenho guardado eu vou tentar organizar, vou tentar fazer funcionar e vou mostrar pra vocês. Vem com o tio? Pra você que tá assistindo pela primeira vez, esse véio barbudo que você fala é o titio D. E esse é o canal Gabiruta. Muito obrigado por estar aqui. E deixa um comentário aí pra eu poder mandar um abraço pra você no próximo vídeo. Então começando... Será que funúncia? Versão brasileira, bebê de bicha. Aí eu fiquei tonto. Tudo isso que tá aqui, tava guardado ali pra dentro, ali numas caixas e tal. Eu comecei a fuçar e olha o que eu achei. Bom, essa placa aqui, pra quem assistiu o vídeo lá da placa de vídeo do Gabriel, que eu comprei nova pra ele. Sobrou essa placa aqui que eu pretendo utilizar num outro computador ali. Essa aqui já é um pouco mais velha e mais simples também, né? Essa aqui tava num outro PC que eu utilizava antes. Tem esse headset que tá com um probleminha no fio aqui. Nós vamos tentar arrumar isso aqui também. Temos essa placa de TV. Um cabo pra conexão de videogame, pra passar as imagens. É tipo Easy Cap, mas não é Easy Cap. Temos um pente de memória de 2GB e temos um outro aqui de 4GB de memória RAM. Tem esse estabilizador aqui que é muito importante a gente ter, porque cai energia em casa e tal. Mas ele tá meio frouxo aqui, eu não sei se funciona. E aqui tá o positivo que eu pretendo transformá-lo num PC Gamer. Ele é um positivo, ele tem um processador via i7, 1.8 GHz e 1GB de memória RAM. Tem que arrumar muita coisa nele ali e tal. Ele tem um teclado, tem mouse e tem um monitor de 15 polegadas da Samsung. Será que roda o GTA? Temos fontes também aqui, fontes de energia, cabos. Temos muitos cabos, muitas fontes, tem uma luva de seishonoye, como é que chama? Taekwondo, acho que é isso. Box tailandês, sei lá o que é isso. Tem muitos logos aí também. E temos uma caixa de bagulho, mas tem muito bagulho aqui dentro que eu nem me lembro o que é. Nem me lembro o que é. Vamos fuçar também aqui e fazer tudo isso funcionar. O que não funcionar vai pro lixo. E temos esse PC aqui também, que eu não sei direito o que ele é, do que, do que. Eu sei que ele tem mais de 10 anos e ele tem bastante slot ali pra memória RAM. E tem um cooler aqui pro processador que é uma maravilha de cooler. Ô cooler gostoso! Que delícia de cooler! Tem isso aqui que é pra notebook. Temos cabos, cabos e gavetas e cabos e coisas. Tá até vazia esta daqui. E tem... Olá, tudo bem? Como é que vai você? Oh my God! Aqui da África. Inclusive a primeira coisa eu já arrumei que foi aquele carregador ali pra parafusadeira. Não tava funcionando. Eu tinha feito uma gambiarra ali naquela fonte, tá vendo? E eu devia ter até gravado, mas era um problema. A fonte tava com problema, eu cortei o plug dela. Troquei, pus um outro e liguei essa fonte que era de 12 volts do mesmo jeito. E tá ali carregando. Temos gavetas, gavetas aqui com GPS. Temos GPS aqui. Aquários. Tá novinha essa fonte. Temos uma máquina fotográfica. Sei lá de quando. Vamos ver se essa máquina fotográfica funciona também. Temos uma pistola calibre 44, cano longo. Não, não é não. Isso aqui é uma imitação de Taurus. E vamos ver se a gente faz ela funcionar de novo. É de brinquedo, tá gente? É de brinquedo, mas ela tá travada. Não sei o que aconteceu. Temos um relógio. Temos um celular. Dos primeiros que tem, será que esse celular vai funcionar? Vamos ver. Temos uma outra câmera fotográfica aqui. Essa é uma Sony, já é um pouco mais nova. Também faz tempo que tá ali. Vamos ver se ela funciona. Temos um celular aqui quebrado. Vamos ver o que que dá pra fazer com esse celular aqui. Um microfone pra gente cantar bastante. Adoro cantar, fazer um karaoke ali. O que mais que tem aqui nessa porcaria? Temos um relógio. Um relógio de espião que grava. Pelo menos gravava e filmava. É um gigante de um relógio. A gente vai ver se a gente consegue também fazer ele funcionar de novo. Temos também um tablet da Samsung. Também vamos ver um Galaxy. Vamos ver se a gente coloca pra funcionar. E aí, olha só. Isso aqui é um afinador de violão. Tava precisando disso aqui, rapaz. Olha, tá funcionando. Ninguém precisa mexer também. E muita coisa nas gavetas do tiozão acumulador. Eu me lembro quando eu peguei isso daqui, mas não me lembro se tava funcionando. Eu sei que já era usado de algum lugar e me deram. Quer pra você? Quero. Agora vamos dar uma revisão nele aqui pra ver se tá funcionando. Pra quem não sabe, isso aqui se chama estabilizador de energia. E o que ele faz? Estabiliza energia. Então vamos já começar. Ele tá meio frouxo aqui. Tem que ver por que. Tá quebrado aqui alguma coisa. Tá. Vamos desmontar essa belezura. E fica no buraquito aqui atrás. Saiu a frente. Olha como ele é por dentro. Tá vendo? Tem um transformador aqui. Aí você fala assim, minutinho. Por que que essa parafusadeira tá aí do seu lado? Ó, é mesmo. Agora já foi. Então tá aqui os dois parafusos. As peças que quebraram. Vamos ver se tá tudo legal aqui. Se parece tudo normal. Se não tem nada com cara de que pegou fogo. Fogo ou é o fogo? Não parece estar tudo bem. Então se parece que tá tudo bem, vamos só fechar ele de novo. Como é que é fecha? Lembrando a vocês que tudo tem que encaixar perfeitamente. Se não, é melhor nem fechar. Certo? A gente coloca aqui. E tenta encaixar por bem. Se não, você pega uma marreta. Grosseiro! Aí, duas horas depois. Você consegue fazer o encaixado. Aqui embaixo tava certo. Então eu posso voltar por meio de lado. A parafusadeira não alcança lá no fundo. E esse aqui é muito fino. Não sei se eu vou conseguir pegá-lo logo. Pronto. Um lado tá apertado. Agora o outro. Eu precisaria ter um parafuso bem maior do que esse pra poder colocar uma ruela aqui, né? Bom, achei aqui um parafuso que vai substituir o dele porque quebrou o suporte ali. Vamos ver se a gente consegue encaixá-lo lá no fundo. Talvez quebre o suporte lá, mas... Vou tentar... É, acho que deu. É, deu sim. Tá vendo? Consegui colocar o parafuso no lugar. Agora ele já tá travado. Aqui no cantinho, você vê que tem o fusível. Então vamos testar pra ver se o fusível tá funcionando antes de ligar isso aqui, senão faz cabum. Você abre aqui. Com muito cuidado e carinho. E sai isso aqui que chamam... Esses aqui são os fusíveis. Não é fuzil, não. Fuzil é lá na rocinha. Aqui é fusíveis. Tá? Vamos ver se cada um tá funcionando. Como é que você sabe se eles estão funcionando? Ele tem que dar contato. Pra isso usamos um multímetro. Colocamos aqui um em cada um se eu conseguir. Esse está. Esse também tá. Então tá tudo belezinho aqui. Vamos ver então se funciona. A gente encaixa os fusíveis aqui. Denuevo. Normal. Ele tem uma, duas, três, quatro entradas, né? Primeirinho. Saídas, na verdade, né? Entra por aqui e sai por aqui. Agora vamos ligar ele e ver se ele faz bom. Ele tem que acender essa luzinha aqui. E funcionar o resto. Porque se fosse só pra acender a luz, você comprava algum abajur, né? Já temos aqui uma extensão para teste. Vamos ver agora se vai pegar fogo. Deixa eu ver. Primeiro eu tenho que eu desligado. E acho que é pra baixo eu desligado. A gente encaixa. Depois liga. Acendeu a luzinha aqui. Tá passando energia. Agora vamos ver, ó. Se essa energia é constante. Dois alongadores aqui, porque senão não conseguia chegar ao fundo lá pra saber se tá saindo energia correta. Tem que dar 127 aqui. Vamos ver, encosta lá no fundo. 114, 115, 115 e 115. Quer dizer que a minha rede elétrica aqui tá me fornecendo, depois que passa nele, 115 volts de energia elétrica. Então, ele tá funcionando. Já vamos poder usar o nosso bichinho aqui. E ir pro lixo não vai mais. Eu tô parecendo um mendigo com essa data. Aí daí. E aí E aí